Muita gente bonita! Com licença, eu vou passar aqui pelo canto, viu? Ai meu Deus! Tcharam! Eu vou sair daqui de trás. Senhoras e senhores, com vocês palhaço tchutchuco! Esse sapato que ele vai ser tão periculoso! É muito periculoso né? Deixa eu falar uma coisa. Quem é o Dante, tá aí? É você? Ah, foi sua mamãe que achou eu que ia vir aqui hoje, né? Muito obrigado! Obrigado, meu anjo! Eu vou tirar as frigorras da minha rocha, porque não fica periculoso. Deixa eu falar com vocês. Bom dia! Bom dia! Como vai sua tia? Como vai sua tia? A minha tia Maria veio da Bahia hoje do dia, tomando com a tia. Eu fui na casa das panelas assim, balapinha, chando neles com o barco de cofre, morrendo e rezendo. Ele fez o quê, sabia? Pessoal, deixa eu ver se vocês estão preparados. Papararapã! Paparapã! Uau! Pepeerepe! Pepeerepe! Pipiriripe! 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 Eu vou até tirar uma foto aqui de quem está fazendo pipir. A pessoa começa a fazer pipir. O que foi isso? Tira uma selfie! Ai, ai, ai! Ai, ai! Essa marica está esquisita! Ai, ai, ai! Vou tirar foto da pessoa! Ai, ai, ai! Para com essa marica! Parei, parei! Ainda bem que eu parei porque está espirrando água na pessoa. Ai, meu rosto chegou a molhar! Coisa, viu? Pessoal, eu posso começar o show? Coisa! Vou começar esse show me apresuntando, tá bom? Eu apresuntando! Senhoras e senhores! Eu apresunto! Senhoras e senhores, eu sou o palhaço Tchutchuco! Peraí, peraí, tá fraco! Quando eu falar Tchutchuco, todo mundo bate Tchutchuco a palma, hein? Com vocês, parece Tchutchuco! Obrigado! Ei, Chapirral, volte para a cabeça minha! Um, dois, três! Agora vamos começar esse show! Vamos começar esse show agora! Olha, Chapirral! Chegou a amassar, coitado! Tratou-se! É! Loca nesse Chapirral no pourra da cabeça minha! Não tem alguma coisa em cima da cabeça? Não tem não! É só teto! E o chapirro! Pratou-se! O que que é isso? O dakir! Hum! O fiote nasceu, pessoal, olha, a cara do pai. Fica aí, rapaz, e para de me apatralhar. Aqui você vai me apatralhar, fica aí, pronto. Agora não tem mais nada para me apatralhar. Volte para a cabeça, a minha, Xabel. Um, dois, três. Agora eu vou tirar esse patilão que deu calor para fazer esse show com vocês. Aí eu fico mais à vontade, gente, só para tirar o patilão e a gente já vai começar. Sai, patilão, vou fazer o show, porque agora vai fazer o show. O patilão não sai. Mas não segue, papão. Então, eu acompanho aqui, ele vai, ele aqui, olha. Toda hora eu faço assim, quando eu olho, olha, o patilão. Cadê meu patilão? Cadê meu patilão? Lá onde? Traz que eu? Vai pegar ele, piscinho. No chão. Vai pegar ele. No chão. No chão. Lá. Não tem nada aqui. Ai, que susto. Deu até uma friagem na engrenagem. Fica aí, patilão. Agora vamos começar. Patilão, fica aí. Agora vamos. Ai, que novo. Ai, que novo. Ó, fica aí. Agora, vai. Caiu de novo. Ai, que novo. Ai, que novo. O que ele falou aqui? Oxi. Esse patilão tá maluco. Vou deixar ele lá atrás, ele tá deixando eu morfuso. Fica aí, patilão. Pronto. Agora sim. Quem gosta de circo? Tem que responder bem rápido, bem curtinho. Assim, fala eu. Só pode eu perguntar. Quem gosta de circo? Quem é bonito? Quem é esperto? Quem é legal? Quem é inteligente? Quem bota ovo? Bota ovo! Quem botar ovo é passarinho. Fica aí, pessoal. Fica aí, eu bote ovo. Quem me levanta ovo. Quem botar ovo? Quem botar ovo? Quem botar ovo? Ai! Ô, moça, o passarinho tá fazendo xixi na cabeça das crianças. Vai pra lá, você viu, moça, o passarinho? Tem que ter um passarinho aqui fechitado. Gente, cadê o passarinho? Fechixi na cabeça das crianças, você viu? O que é que pode? Não é passarinho, não? Não, não é passarinho, não? E onde veio essa água? Da flor! Dessa flor? Sim! Ela jogou água na gente? Sim! Mas não é a gente que jogava na flor? Sim! Esse mundo tá toda vez, só tô entendendo mais nada. Agora já a flor jogava na gente, né? Já que vocês gostam de circo, eu vou fazer o número de circo. Sabem qual é o número que eu vou fazer? Vou jogar mala no abismo. É mala no abismo! Isso, é que eu não consigo falar malabarismo, aí eu falo mala no abismo. Você vai com a coisa do tebolinha? Não, eu só falei mala no abismo. Você vai com a cebolinha? Você vai com a cebolinha? Eu não consigo falar malabarismo. Você vai com a cebolinha? Você vai com a cebolinha? Eu falei... Um, dois, capuleu então. Me percebi. Eu vou jogar essa mala aí nesse abismo. Essa é a mala e aí é o abismo. Vamos contar até três. É mala no abismo! Um, dois, três... Ai! Não se leja aqui! Só três, duas. Essa é doeu, viu? É uma mala que caiu bem em cima da minha unha em caravata. Doeu, viu, Maria Cicarela? Por que será que essa mala ficou parada do lado? Ela ficou frutuando, não ficou? Sim! Por que será? Por que ela está passando? Eu vou dar uma pisolada. É silêncio. 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 É silêncio, é linguiça que eu vou pisolhar. Botei minha linguiça. Ai, senhor, morro. Tem um bicho aqui dentro. Que é esse tamanho? Eu vou pegar esse bicho, ele vai ver mais. Vem cá, bicho feio. Você vai dar um segundo. É uma chibiga. Foi ela que segurou minha mala. Essa chibiga velha. Ela vai aprender uma lição para não mexer mais com o palhaço. Ela vai fazer pum. Não, pum não. Ela vai estourar. É feio fazer pum na frente das pessoas. Eita. Vai estourar não. Fica tranquilo. Eu vou dar um jeito nele. Quer ver? Ela vai fazer pum. Aqui são. Eu não quero nem ver. Eu vou até fechar o olho. Estourou. Não estourou. Não estourou. Não. Ai, socorro. Agora ela estoura. Ela estoura. Chibiga. 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 Ai. Eu quero um espeto de chibiga, pessoal. Alguém vai fazer churrasco? Sim. Um momento poético e visual. Música Ela está sofrendo o meu rosto. Não vai estourar. Agora ela vai aprender para não deixar. Você puxou. Você puxou. Eu vou bater na minha mão. Eu vou bater na minha mão. Não vai ser uma arra de bim. Ai. Não vai ser uma arra de bim. 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 Eu vou jogar a mala na vida. Todo mundo conta até três. Um, dois, três! Desculpa, pessoal. Esse é meu almoço. Peguei o aparelho errado. O aparelho certo é esse. Sabe o nome desse aparelho? Yoyo chinês. Sabe onde ele veio? Do Paraguai. Esse aqui veio do Paraguai. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Prestem atenção. Você pega ele, põe no chão, você gira ele assim. Calma que roscou. Você pega e gira ele no chão assim. Aí depois... Saiu! Ô Dante, traz ele aqui pra mim, por favor. Deixa o Dante me ajudar. Vem pra Dante. Me ajuda aqui, por favor. Pega esse aparelho. Ô Isabela. Põe na cordinha. Isso, Dante. Fica olhando, Dante. Dante. Fica mais perto aqui também. Cuidado, Dante! Que periculoso, né Dante? Põe na cordinha. Vem cá, Dante. Eu vou jogar ele aqui. Dante! Cuidado, um triste, eu sou convidado. Ué! Você subiu, rapaz! Eu pensei que tinha sumido, rapaz, que susto! Olha a coelhinha! Palmas para ele! Pode sentar lá agora, viu? Agora vai! Olha, pessoal, eu cheguei para fazer os outros. Tem que dar velocidade, olha. Atenção. É só girar bastante. Aí você faz o elevador. Aí, depois, tem o elevador mais difícil, olha. Mais difícil! Uau! Querem ver como é a câmera? Sim! É assim, olha. Dá velocidade, pule o braço, joga para cima, passa para o outro lado. Pule! 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 Viu? Vamos tentar isso. E agora vai para o início, olha. Na velocidade, passa aí para o outro lado, para a câmera. Eita! Aí! Uau! E agora, para finalizar, eu não vou mostrar ele por aqui. Eu não vou mostrar ele por aqui. Eu não vou mostrar ele por aqui. Ele está lá, joga para a cara, estava para a cara, uma, duas, três, vê. Ele rosa, ele aí. Olha! O rosto! Eu vou rolar demais de 5x, vai rosa, tá bom? Pode ser? Uma, 30 minutos, tá bom? Você pode botar de 32? Eu vou te com a gente. Vamos agora? Uma, duas, três, duas! A gente ficou. Ei, Roscou! Ei! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Seu aniversário? Seu aniversário? Deixa eu me dar um abraço, cara! Eeeem! Beleza! Dante, olha pra frente e faz uma cara do meu pai. Agora tem dois objetos que representam os mágicos, você sabe quais são os dois principais objetos? Sim! Alguém sabe? A cartola, vamos com a cartola do Dante, vamos com a cartola do Dante, o Dante tinha desaparecido, que susto! A cartola do Dante! Ainda bem que nasceu essa pequena aqui, vamos tentar com essa, olha pra frente. Uau! Olha, parece até uma foto! Tcharam! Olha lá! Já tirou? Não faz barulho, mas o cara é bem silencioso! Espera aí! Agora sim Dante, eu vou pegar a varinha mágica, quando eu entregar a varinha mágica para o Dante, ele vai se tornar um mágico completo. O que você quebrou? Você quebrou? Não pisque pessoal, porque a carvalha que eu fiz! O que você fez? O que você quebrou? O que você quebrou? Agora sim vai dar certo? O que você quebrou? Agora sim vai dar certo! Achei outra, ainda bem. Essa é boa, ó. Agora o pessoal não pisca, hein? Como você faz isso? Gente, ele é mágico, né? Cara, você é especial. Vem, Bel, cara. Deixa eu ver se tem outra. Essa é boa, essa é muito difícil. É bom, viu? Gente, segura aqui, vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Segura, gente, agora. Tá quebrada mesmo. Gente, eu tentei. Vai dar. Ah, uma varinha boa. Essa é a minha roupa, eu vou usar essa mesmo. Gente, olha pra frente. Pessoal, só que essa aqui eu vou testar antes de entregar pra ele. Porque eu entreguei na mão dele, uma quebrou, uma ficou mola, outra quebrou um pedaço. Não foi? Eu vou testar essa de onde, Bel? Ah, você vai? Ah, você tá, meu... Ah, você vai! Fui, eu vou testar... Ah, vem que ela pediu pra ir no banheiro antes, eu não mereço. Fica aqui, Bel, que vai levar pra frente. não se aceita, porque nós vamos fazer o banho se não é lá se não é lá se não é lá se não é lá se não é a salda é você ele me deu banho é você vou tentar tomar o resto do banho é você é isso é você não deu certo essa varinha é boa não tem nada pode segurar dá uma flor cheia não tem nada a ver eu preciso de uma varinha mais achei uma varinha prefeita essa é boa segura 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 segurou segurou ele está bem desmontando vou achar uma desmontagem pessoal eu fiquei nervoso não tem nem uma varinha mágica que preste eu vou tentar tirar uma da cartola será que está certo? será que está ou não? sim eu vou tentar aqui estão olha assim olha para frente aqui estão segura aqui agora não não é seu não 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 você fez isso não não eu vou tentar usar essa mesmo fica tanto eu vou tentar usar ai agora levanta eu vou tentar usar essa aí cuidado Eu vou pegar a mágica, a varinha mágica é muito grande, eu não consigo nem virar, levanta, eu não consigo nem virar aqui, senão o dente pega, como é que eu faço, pessoal, para usar essa varinha mágica? Eu vou usar uma outra, deixa essa para lá, essa é de papel, vai para lá, valeu, bom, deve ter uma última chance, sempre tem uma última chance, segura a dente, não tem nada, é para essa área. Certa Maria, segura aqui por favor, agora sim, agora sim, vanda agora sim, vanda aqui, antes, agora sim, vanda aqui, vanda aí, vanda aqui, vanda aí, vanda aí, vanda aí para lá, vanda aí para ser a varinha mágica, vanda para ir fazer mágica. É você, tio! Nossa, quanta! É você! Qual é a minha cor, Dante? Isso. Dante, que cor você gosta? Como fala na cor, Puchu, Tchuco? Azul? Tem certeza? Olha pra frente, agora você vai fazer a mágica de verdade, hein? Vou pegar aqui o aparelho mágico, esse aparelho é muito legal, e agora vamos fazer a mágica. Você sabe que aparelho é esse? Alguém conhece? É um quadrão de café que eu ganhei da minha vovó. Eu vou mostrar pra vocês que não tem nada aqui dentro, e eu e o Dante vamos fazer aparecer um leicinho azul, beleza? Olha, tem alguma coisa aqui dentro? Não tem nada! Já apareceu o leicinho azul! Esse é azul, não é? Espera aí, Dante, fica aqui. Esse que é azul, esse não é azul? Não, não. Eu acho que esse é azul, vocês que não conhecem as cores ainda. É azul, não é azul! Vocês conhecem as cores? Sim! Eu vou provar pra vocês que esse é azul, quer ver? Dante, olhe, olhe para esse leicinho azul. Não é azul. Você vai ficar hipopotizado. Eu vou hipopotizar você. Você está vendo o leicinho azul. Amarelo! É, não estou bom de hipopotizar, pessoal. Eu vou ter que fazer ele ficar assim mesmo. Tem mais alguma coisa aqui dentro? Não! Não! Você vai ficar azul, viu? Porque ele falou que você é amarelo. Agora sim. Dante, segura a varinha com a mão direita. Essa mão de lá. Essa mãozinha aqui, coloca na boca. Coloca essa mãozinha na boca. Não! Na boca do quadro do café, assim, ó. Põe aqui, pavinho azul, você está pensando, abre o dedo. Isso! Eu falo a palavra mais que vocês repetem, tá legal? Sim! Abra-cadabra! Abra-cadabra! Sim, sarapim! Sim, sarapim! Arra-ca-zã! Arra-ca-zã! Piri-pi-pi! Piri-pi-pi! Ô, desiquimicabadona, as caramelarias, desiquimicabadarias, as cavidades, que é milhão cento de cavacadas. Se vocês não repetirem, não vai mudar de ponto. Vamos tentar só Abra-cadabra, então, tá bom? Só Abra-cadabra? Sim! Foi a mãozinha? Abra-cadabra! 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 Esse jogo agora ficou azul. Não! Já ficou? Faz de Deus mostrar pro pessoal. Ficou azul! Não! Não! Esse não é azul! Esse não é azul! Esse não é azul! Não! Eu acho que eu tô com um pensamento muito forte, que eu gosto de amarelo e vermelho. Eu vou precisar pensar em outra coisa agora. Pense no azul, tá bom? Tá bom? Põe a mãozinha aqui. Agora, todo mundo ajuda, pessoal. Abra-cadabra! Abra-cadabra! É que faltou usar a varinha mágica. Bate aqui com a varinha mágica. Pera aí. Bate aqui. Bate aqui. Já virou. E aí, calma. Não! Já virou azul! Abra-cadabra! 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 Senhoras e senhores, uma salva de Dante para o Palma! Obrigado! Já chega, Dante. Já tá bom, Dante. Abra-cadabra! Ele só viu nada. Eu não vi nada. Ele ficou agradecendo. Pão-paranã-pão! Pessoal, eu tô lançando um grupo musical chamado Streamilico-Trick. Vocês sabem o que é Streamilico-Trick? Não! Eu tô! Alguém na plateia tem Streamilico-Trick? Não! Tem sim. Todo mundo tem Streamilico-Trick. Não! Tem? Não! Eu não tenho. Eu não tenho. Tem? Sabe por quê? Streamilico-Trick é quando a pessoa faz coisa bagunça, que apronta pra lá, pra cá, que puta que pega, que fala, que estica. Você tem Streamilico-Trick nessas crianças. Eu acho que vocês devem ter também. Eu posso tocar uma música da minha banda pra vocês verem como é? Sim! Eu vou pegar meu Streamilico-Trick musical e vou tocar. Espera aí, vocês vão ver se não gostar, é certeza, né? Vou pegar aqui o Streamilico-Trick pra tocar essa música pra eu assistir. Isso não é assim! Agora é assim! É assim! Um! Um, dois, três, vou andar com ele! É pra andar em cima dele! É mais fácil, eu sou de circo, vou andar em cima dele! Tem que levantar ele primeiro, pronto, levantei! Mais pra andar em cima! Põe no chão, no chão! É assim! Do outro lado! É do outro lado! É do outro lado, pessoal! É do outro lado! Ah! Esse pra cima e esse pra baixo! Para, 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 meu filho, para, para agora, por favor, para, está parecendo uma bola de basquete, é assim, aí eu sento aqui, eu sento aqui, para sentar no banco, Porque vocês não falaram antes, pessoal, vocês ficam com uma palhaçada, deixa eu só procurar aqui um banco, eu tenho um banco especial, eu vou sentar, só um pedindo, só tirar esse negócio, Cadê o banco, produção? Está lá! Está lá! Ah, está aqui, ó! Encontro, vou sentar no banco! Ó! E agora? Tem que pôr o pé ali primeiro, né? E agora? E agora? O que eu faço? E agora? E dois juntos? Sim! Esse, só cabe um, não cabe dois juntos não. É um pé no pedal, um pé no outro pedal, eu dou um salto mortal e vou parar no hospital. Não! Ainda bem que não. Pra isso, eu vou passar a cidade de dois ajudantes. Quem pode me ajudar? Deixa eu escolher duas pessoas. Calma. Eu vou escolher uma criança que se chama Roberta. Eu vou chamar algum menino que se chama... Felipe? Felipe! Felipe! Se chama como? Felipe! É mesmo? Ah, então esse foi do susto. Deixa a tia segurar a boca, deixa só um minuto esse. Tia, segura para ela só um minutinho, por favor, professora. Fica aqui Felipe desse lado. Eu vou entrevistar eles, pessoal. Pra gente saber quem eles são. Conhecer o nome deles. Felipe, qual é seu nome? O negócio tá esquisito, Dante. Eu fui entrevistar aqui seus coleguinha, o negócio tá esquisito, Dante. Eu fui entrevistar aqui seus coleguinha. O negócio tá esquisito, Dante. O negócio tá esquisito. O negócio é o que? Vai parar todos. Ô, Roberta. Como é que você chama? Roberta. Qual é seu nome? O que é você? Roberta! Eu acho que ela tá com um repetilírico, gente. Felipe, vem cá Felipe, olha seu nome Felipe Você é casado, solteiro, viúvo, escutado, amasiado Tico, 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 no cubá Tá namorando Ou só tá ficando maluco Ô palhaço Ô palhaço Ô palhaço Agora eu vou andar, pessoal, cuidado Roberta, segura minha mãozinha aqui Segura minha mão em cima da sua Cabeça, põe as duas mãos em cima da minha Não deixa minha mão escapar Vem cá, Felipe Segura minha mão igual a Roberta Segurou essa, olha, ela não deixa eu escapar não Segura aí sempre Escapou, gente É pra segurar minha mão, Roberta Felipe, tira a mão da cabeça Põe as duas mãos, Roberta Felipe, quando eu colocar a mão, você segura, tá bom? Pessoal, vocês conseguem afastar um pouquinho, por favor? Felipe Tira a mão da cabeça Olha pra frente Quando eu colocar a mão Eu vou explicar pro Felipe, ó Quando eu colocar minha mão aqui, Felipe Você põe as duas mãos em cima da minha Igual a Roberta, ó Tá bom? Quando eu colocar, você coloca a sua assim, ó Beleza? Preparado? E desse jeito, ó Deixa eu ver se tá firme Deixa eu ver se tá firme Opa, tá firme, tá firme Com o prego na gelatina de morango Agora todo mundo contando até três Um, dois, três Uma salva de Roberta para a palma E agora, pra fechar o show do Palácio Tuchuco Eu preciso de um aniversariante cojaroso Pode Tem algum? Pode Já vem você mesmo Pronto Olha pra frente, Dante Abra as pernotas Deixa eu ver se ele é cojaroso Vou testar Atenção Olha pra lá, vou testar a sua cojarosa Precisa ser cojaroso Não pode olhar pra trás Fica olhar pra frente Não pode olhar pra trás É mais ou menos Eu vou fazer assim, Bipo Gente, abre as perninhas Fica olhando pra frente E eu vou passar embaixo da sua caneta Atenção Papai do céu, não deixa acontecer Eu vou dar a última vez Obrigado Opa, é assim Dante O que você tá fazendo aí, rapaz? Não pode olhar o meu, mãe Boa Dante O que você tá fazendo aí, rapaz? Deixa eu ver Tá longe da lâmpada? Não, não, não Atenção, tá bem? Não, não, não Não, não Ei Tudo bem agora? Senhoras e senhores Eu vou dar uma volta com ele Posso? Pode Uma volta completa É um É dois E é três Uma volta completa Então eu vou dar uma volta em cima do meu veículo Atenção Não façam isso em casa Atenção Todo mundo mandando alergia positiva Todo mundo mandando alergia positiva E contando até três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E aí Um, dois, três E aí Um, dois, três por esse encontro gostoso, nessa tarde vocês vão entrar de férias agora, não é? Sim! Então, uma salva de palmas para ele, Dante! Feliz aniversário, meu amigo! Dante! Mas tem outras pessoas que eu gostaria de agradecer e querer pedir uma salva de palmas também. Pode sentar, Dante. Tem umas pessoas que são as pessoas mais especiais do mundo para mim. Posso falar quem são? Sim! Uma salva de palmas para essas pessoas que eu amo muito, que são vocês! Obrigado, pessoal! Se vocês não se esquecerem, pode falar para o papai de vocês que tem vídeos do palhaço Tchutchuco lá no YouTube, tá bom? Vai falar, papai procura palhaço Tchutchuco, tá bom? Então, obrigado, pessoal! Este foi o show do palhaço Tchutchuco! Obrigadão! E agora vai a festa continuar! Tchau, pessoal! Tchau! Feliz Natal para vocês! Tchau! 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 Tchau!